Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. E Olean Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos, 21295409. Esta noite contou com palavras muito especiais do pastor Rubens, ele que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, trazendo Deus para esta cerimônia. E eu percebi, pastor, acompanhando o senhor falar, que a família, os empresários da Milênio, tem Deus no coração e à frente de todos os passos. Isso faz a diferença, faz com que a gente perceba prosperidade, amor ao próximo, tudo é diferente? Exatamente. O que nós pensamos a respeito daqueles que têm Deus no coração é a prosperidade. Porque o Senhor Deus é Ele que faz agir, é Ele que faz as pessoas serem inteligentes, sábias e saberem prosperar também por causa da bênção de Deus e também a segurança do lugar. O Senhor Deus livra de males, perigos, desastres, tentações, livra do espírito das trevas, que às vezes peleja para destruir o trabalho. E o ambiente se torna um ambiente saudável, porque aqui não tem desprezo, menosprezo, não tem discriminação e também tem ajuda recíproca. E todos se sentem bem por causa disso. Qual a mensagem para o Aldinei e para a Eliane? A nossa mensagem para eles é que eles estão sendo abençoados nesse final de ano 2017 e com certeza no ano 2018 será a grande bênção de Deus para eles e todos que estiverem com eles. David Pintor é presidente da CDL. Eu gostaria de saber a sua impressão como um empresário que atua nesse meio, que conhece muito a economia do nosso estado. Olha, eu estou resumindo muito feliz com esse empreendimento. Quando a gente viu os espaços, viu a diversidade de produtos que nós temos dentro dessa loja, eu fiquei encantado. Eu vi que tem muitos empresários que acreditam em Varzé Grande pelo potencial econômico que é a nossa cidade. Então é totalmente diferente, mostrou capacidade de Varzé Grande e mostrar isso para o estado de Mato Grosso, que nós somos um município em franco desenvolvimento. Nós sabemos da capacidade do município de Varzé Grande e também do Cristo Rei. E nós sabemos também que nós estamos do lado de Cuiabá, onde as pessoas ou a população de Cuiabá poderá usufruir desse benefício também. O Aldinei e a Eliane estão de parabéns. De parabéns, com certeza. Ao meu lado a prefeita de Varzé Grande, nossa Varzé Grande, Lucimar Sacre de Campos, o secretário de Assuntos Estratégicos de Varzé Grande, Jaime Campos. Prefeita, a educação sempre foi uma das áreas que a senhora mais destacou na sua gestão. É sempre pensando em escolas de tempo integral, formação de professores, que o aluno tenha conhecimento, construa o seu conhecimento com qualidade. O empreendimento a milênio, que é uma papelaria que traz brinquedos pedagógicos, educativo, material escolar. De uma certa forma, contribui também para a educação no estado? Lógico, você veja bem. A qualidade que ela está pondo na sua loja, no seu empreendimento, é muito grande e muito diversificada. E é onde as nossas escolas estarão presentes, sim, nesses materiais, para que nossas crianças tenham mais condições e muito mais dignidade nas suas vidas de ensinamento e que é onde nós estamos buscando essas melhorias para podermos dar muito mais condições ao futuro das nossas crianças. Secretário, a gente passa num momento de recuperação, né? Recuperação econômica e um empreendimento como este, a milênio. Isso mostra que vai ser grande estar no caminho certo, que existem, sim, condições de crescimento, geração de emprego. A cidade é um bom investimento? Eu diria que, certamente, a cidade de hoje já toma um novo rumo, na medida em que, não só este empreendimento, como outros vários que estão sendo construídos na cidade, vai permitir não só o aumento naturalmente dos impostos, da receita própria e da receita mesmo do estado, mas, sobretudo, geração de emprego. Nós temos o objetivo de levarmos emprego à população, através não só dos investimentos públicos, como é agora, nas 79 obras que o município está executando, não só na construção de cleste, pavimentação asfáltica, saneamento básico, como também pós-saúde, UBS, praça de esporte, mas como também nas construções de unidades habitacionais. Só vou lhe dar um exemplo. Só a retomada de casas que a prefeita já conseguiu aqui, que estavam paralisadas há três a quatro anos, são 3.324 novas habitações que estão sendo construídas para entregar, naturalmente, às famílias mais agrandezas. Se não bastasse isso aí, eu quero crer de que só nós poderíamos buscar o crescimento econômico, social da cidade, é através da participação da iniciativa, como esta aqui da Milene, que aqui no mínimo vai gerar 70, 80 novos empregos, e sobretudo, é um investimento que você tem aqui, de qualidade para qualquer município ou estado da federação. Nós ficamos realmente extremamente felizes de ver que a cidade voltou a ganhar credibilidade para os investimentos privados. Sensibilidade, né, prefeito? Pois é, nós temos que pensar num futuro melhor para o nosso município, e é isso que nós estamos fazendo dentro da nossa administração. Compromisso com responsabilidade se dá, com mais obras, com mais investimentos, enfim, é aquilo que faz a grande realmente precisa, esse progresso de muita união também para a nossa população. Olha, nós estamos num grande empreendimento, queremos parabenizar os proprietários pelo investimento na nossa cidade. Enquanto secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, temos a agradecer, porque com certeza a sociedade vai dizer a grandense vai estar participando em busca de materiais inovadores. E aqui nós temos inúmeras novidades para esse período letivo. Sou amigo do Aldenei, também da Eliene, há quase nove anos. Percebi neles a amizade verdadeira, com potencial para o crescimento, pessoas religiosas, e isso fez com que eles pudessem galgar e hoje estar inaugurando mais uma belíssima loja. Então, parabéns por esse novo empreendimento. Aqui ao meu lado, o deputado federal, Vitório Galha, acompanhando essa inauguração, esse lançamento em Vazia Grande, de milênio, papelaria e presentes. Deputado, quando empresários investem em algo dessa natureza, essa iniciativa impacta na economia do Estado, impacta na economia do Brasil? Sim, sem dúvida alguma. Inclusive aqui, Vazia Grande está recebendo um presente, né? É a maior loja do ramo do Estado de Mato Grosso, está aqui no Cristo Rei, na Vazia Grande. Parabéns à Vazia Grande, parabéns à irmã Eliene, que é a proprietária, mas seu esposo, conheço há muito tempo. Inclusive, o costume de Zé Eliene, que o sócio majoritário dela é Jesus Cristo. Eu tenho certeza absoluta que ela, com essa parceria que ela tem com esses sócios, Deus vai abençoar grandemente, ela só tem a crescer, e cada vez mais gerando emprego, que é o mais importante, né? É dar o portado para que as pessoas possam trabalhar e fornecer um material de qualidade aos nossos alunos na rede municipal, estradal do ensino, isso é muito bacana. Deus abençoe. Quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu nasco, mais peças em porta-malas... Vem, quem é o Eliene tem? Aqui você encontra de tudo. Quem é esse? Quase por aqui. Quanto mais eu choro, mais eu... Ao meu lado, os empresários Eliene Aldenay, que são diretores da Millennium Papelaria e Presentes, que Vazia Grande ganha esse presente incrível. Vocês vão se encantar, tenho certeza, porque eu tiro por mim, o meu testemunho, um espaço que agrega tudo, gente, informática, móveis, presentes, material pedagógico, material escolar. E a Millennium começou a história em 2006, em Cuiabá. Me emocionei, por quê? A presença de Deus no caminho de vocês, e vocês atribuem a Ele, o nosso Senhor, toda essa prosperidade. É realmente uma empresa familiar que tem muito amor. É verdade. Nós, hoje, nós temos um propósito. Todas as nossas vidas, a paz é Jesus, independente de religião. Então, nós, família Millennium, tudo que nós vamos fazer, colocamos na mão do Senhor. E, de fato, eles têm colocado um bom caminho para nós. Hoje, a Millennium atende 78 municípios. O nosso diferencial é transportadora. Nós temos uma transportadora que leva até o município, né? Que antigamente tinha a questão da depreciação, a demora. Hoje em dia, nós temos esse diferencial. Fora o preço, a variedade. Você andou pela loja, você viu que tem muita variedade, né? A questão também de brinquedo pedagógico. Hoje, nós temos que trabalhar assim, em diferencial. Vem que na Millennium tem. Tudo que você quiser, é só procurar quem você encontra. Dinei, esse empreendimento aqui em Vaz é Grande. Sempre foi um sonho de vocês, porque eu sei que a Eliane vai ser grandense. Com certeza. É uma satisfação muito importante para nós, nesse dia, nessa data. Nossos familiares, nossos colaboradores que estão aqui presentes. Hoje, se podemos contar com a estrutura desta, de mais de 3.300 metros quadrados, isso é importantíssimo para expor nossas mercadorias, para atender a demanda realmente aqui de Vaz é Grande. Uma cidade que merece o investimento desse porte. Para nós, é gratificante. Espero que Deus continue nos abençoando e que a população varzagrandense goste da estrutura. Foi feito com muito carinho, com muito amor, realmente, para atender todos os anseios, não só aqui do Cristo Rei, mas de toda a Vaz é Grande. Eliane, eu percorrendo a loja, percebi essa diversidade e diversos produtos, muita qualidade. A Melênio começou como papelaria e foi se ampliando. O que te fez, que motivou vocês a tomar essa proporção? Então, nós começamos o segmento de papelarias e brinquedos. E aí, a gente sentiu a necessidade. As pessoas vinham até a papelaria e já perguntaram, vocês não têm utensílios? Vocês trabalham com material esportivo? E aí, nós fomos tendo em mente que realmente precisava ser ampliada. E a sua equipe, eu percebi também, extremamente qualificada. Uma equipe muito atenciosa, preocupada em atender bem. É um conceito da empresa? É um conceito da empresa, por quê? Nós temos que valorizar, nós temos que valorizar o funcionário, hoje chamado como colaborador, E eu acho que, se nós não tivermos uma equipe fortalecida, nós não conseguimos alcançar resultado. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, nós dependemos do colaborador para que juntos possamos, o quê? Alcançar o resultado. Tanto que você diz família milênio. Família milênio. Aldinei, me chamou a atenção a estrutura. A gente tem estacionamento próprio aqui, é um prédio de três pisos, então vocês se preocuparam também nesse conforto, é para ter essa diversidade, de ter possibilidade de realizar outros eventos também aqui? Exatamente. O estacionamento, um segmento varejista é importante, pois a comodidade do cliente, a segurança quando ele se estaciona, a locomoção dele dentro do ambiente é importante. Então, nós pensamos em todos os detalhes para que o cliente realmente, quando chega dentro da milênio, ele tem o máximo de conforto, desde o estacionamento, desde o elevador para se locomover, entre os pisos, entre a diversificação dos materiais. Então, quando o slogan de Vem que na milênio tem, realmente ele vai encontrar o que ele está procurando. E você vai preparar também algo especial para esse período de volta às aulas? Sim, esse ano nós estamos com o diferencial. Nós fomos em agosto fazer a compra em São Paulo de mochilas, hoje nós somos o maior fornecedor de mochilas dentro do estado do Mato Grosso, nós temos uma variedade de 5 mil mochilas na loja. Nós estamos trabalhando também com diferencial preço. Eu prefiro trabalhar com uma margem menor, ofertar um material de qualidade, porém eu tenho um leque de clientes maior, isso é o diferencial. Olha, hoje parabéns pelo evento, super prestigiado. Tivemos aqui a presença da prefeita, do secretário de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos, vocês acompanharam as entrevistas, deputado federal, prefeito. Isso mostra a credibilidade, porque o evento está sendo num sábado, que a gente concorre com outras confraternizações, parabéns. E vocês tiveram um momento muito especial de trazer o pastor para falar. Então isso mostra o carinho com o próximo. Realmente, é muito gratificante, muito honrado para a gente receber todas essas autoridades. O pastor Rubens está presente aqui, trazendo a palavra de Deus nas nossas vidas, na família Milênio, é gratificante. Então tenho só agradecer a Deus, por todos que estão aqui presentes, todos os familiares, meus filhos que estão aqui, dizer obrigado, obrigado a Deus. Agradecer a Deus também. Em primeiro lugar, Deus, independente de religião, Ele é o que nos guia, nos leva, nos protege. Em nome de Jesus estaremos aqui sempre e queremos, em breve, estar montando uma papelaria em outras cidades também. Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. E o Leão Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos, 21295409.